Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um monitor profissional da Samsung, ele tem 43 polegadas, o legal é que ele tem várias tecnologias como upscaling também, para você ter um aprimoramento na imagem, na definição da imagem, na qualidade da imagem, então isso acaba sendo super positivo. Lembrando também que ele está em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo, então quem quiser, os links de referência estão aí na descrição, para vocês poderem acessar e conferir, verem todos os detalhes, são os preços mais baratinhos que a gente conseguiu encontrar aqui no Brasil para ele, só dar uma conferida aí nos primeiros links da descrição. E gente, esse é um monitor profissional, ele é mais focado para o uso para empresas, tanto que ele tem bordas super fininhas, ele tem uma pegada diferente, ele não parece nem um monitor de mesa e nem uma televisão, uma Smart TV, ele tem toda essa pegada de monitor para trazer realmente muita qualidade para apresentações, para palestras, para poder mostrar conteúdo voltado mais a parte mais comercial, então é um monitor feito para você ter bastante qualidade, para muitas pessoas poderem utilizar para apresentações, tanto que ele é um monitor que possui entrada HDMI, ele também tem entrada USB, o HDMI é legal porque passa áudio e vídeo, é um monitor que ele tem uma taxa de atualização de 60 Hz, então ele não está focado dentro do mundo gamer, mas sim em uma parte mais corporativa, isso acaba sendo super, super bacana para quem já busca mais qualidade, e o legal é que, cara, ele é bem atual, porque é uma versão 4K da Samsung, muitas pessoas não sabem, mas a Samsung é uma marca gigantesca quando a gente fala em qualidade de tela, tanto que os caras são uma das maiores fabricantes de tela do mundo, isso acaba sendo um ponto super bacana, principalmente para quem gosta de durabilidade, gosta de qualidade e também gosta de custo-benefício, a Samsung, por possuir muitas tecnologias, eles conseguem fazer monitores com qualidade de imagem sensacional, sem precisar subir muito o preço, porque eles possuem tecnologia dentro da própria casa, isso é muito bacana, você acaba tendo aí um benefício muito legal, quem conhece a marca Samsung sabe o quanto que a marca é boa, né galera? Então, dá uma conferida aí nos links da descrição, se você já tem esse monitor, se você já tem experiência com ele, também deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ele, fala dos pontos positivos, os pontos negativos, aquilo que você está curtindo, aquilo que você não está curtindo, aproveita para deixar tudo aqui nos comentários, é muito legal, a gente cresce essa grande comunidade aqui do canal, tá bom? Deixa teu like, convido você para se inscrever, ativa o sininho, compartilha e até um próximo vídeo aqui do canal, tchau, tchau!